Rádio Futebol na Canela 2, a Casa do Futebol Internacional é aqui! Tiago Lopes de Faria Liverpool vai lá pelo lado esquerdo, o Roberts foi lançado dentro da grande área, bate e carimbou! Carimbou, carimbou, carimbou! Gol! Gol do Liverpool! Liverpool! Diogo Jota! Diogo Jota! Jogada aqui pelo lado esquerdo, o Tiago Alcantara, viu bem a passagem do Diogo Jota! Ele entrou pelo lado esquerdo da grande área, chutou, cruzado, entrou o Rammis Deio e a trave, Rammis Deio falhou! Jogou a mão direita, não conseguiu tirar de dentro do gol, ela vai pro fundo da rede! É o Liverpool em busca do título, é o Liverpool em busca de ser de novo o maior campeão, é o Liverpool em busca do City! Vai me marcar o Clube! O Liverpool tá na frente! Cheiro de Adilero Faria do gol de Alcantara, você mexeu no placar, você explode! A massa vermelha de Liverpool no direito! 9 do ponto de segundo tempo, agora eu confirmo! 0! 1! 1! Caetano! E o cara que acabou de errar um passe, que quase gera o gol do Arsenal, dá essa assistência maravilhosa pro Diogo Jota! O Liverpool tava muito penso pelo lado direito, distribuiu um pouquinho mais, tem um lado esquerdo muito forte, precisa utilizar mais ele, o Diogo Jota achou o espaço, e o Rammis Deio o goleiro não pode tomar um gol, né Tiago? Que a bola passa entre ele e a trave, 1x0 pro Liverpool, não é o placar justo? Não sei se é, mas é o Liverpool que mostra a sua eficiência e seu poderio do seu ataque Rádio Futebol na Canela 2, a Casa do Futebol Internacional é aqui! Eu confirmo depois dessa, porque o Firmino tomou pelo lado direito, o Liverpool tá dentro da grande área, vai tocar pra trás, Tiago Alcântara com ela, só lá bateu em cima da linha, só vão entrar, afasta bem o White, voltou o Robertson, explodiu no Saka! O Arsenal errou de novo a saída, lá pelo lado direito, tomou o Robertson dentro da grande área, vai cruzar pro meio, o Firmino carimbou! Carimbou, carimbou, carimbou! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! DO LIVERPUL! LIVERPUL! Roberto Firmino, Roberto Firmino, a pressão era toda do Liverpool, no erro de saída aqui pela esquerda do Tierney, roubou a bola o Firmino, dentro da grande área, ele tocou pra trás, Tiago Alcântara chutou a bola, rebateu, voltou no Salah, chutou a bola, foi salvo em cima da linha, o Arsenal foi sair lá pelo lado direito, aí o Cedric Soares errou de novo, e errou na funde do Robertson, que invadiu a área pela esquerda do Baileiro de rodou, e toca pra trás, quando tocou pra trás, o Robertson achou o Firmino dentro da pequena área, o Firmino ganha da marcação, só toca na saída, só toca na saída do Ramizeiro no canto oposto, e quem falhou foi o Saka, não foi o Cedric, o Cedric estava esperando o passe, o Saka errou o passe, o Robertson tomou, tocou pro Firmino, Firmino pra rede, cheiro de artilheiro fora do gol 17 do segundo tempo, amplia, amplia! 0, 2, impressionante, não dá pra errar contra esse time, ô Caetano! Tiago, você vem falando, né, que o segundo tempo melhorou, melhorou porque o Liverpool melhorou, né, o Liverpool consegue imprimir uma pressão pra recuperar essa bola mais alto possível, o Robertson que participou pouco do primeiro tempo, na segunda estava aparecendo mais, a recuperação, cruzamento, e pro Bob Firmino, muito importante esse gol, né, ele que tá voltando de lesão, ele que também perdeu um pouco o espaço com a chegada do Diogo Jota e do Luiz Dias, mas faz um gol importantíssimo pro campeonato, pro Liverpool, 2x0! Rádio Futebol na Canela 2, a Casa do Futebol Internacional é aqui!